Parte da ciclovia aqui no município de Rolim de Moura já é uma realidade. Ela foi iniciada, já recebeu a pavimentação asfáltica, mas ainda falta aí alguns quilômetros para se completar realmente a ciclovia aqui na cidade de Rolim de Moura. Mas o que tem acontecido constantemente aqui na cidade e que já tem deixado os ciclistas preocupados com essa situação é a invasão da pista. Como vocês podem ver, ela não está acabada ainda. É somente até o aeroporto que já contém a massa asfáltica. Eles já começaram também a fazer a marcação para dividir o que será acostamento e o que será ciclovia. Mas como essa parte aqui já está pronta, que dá aproximadamente uns 4 quilômetros, os ciclistas já estão usando essa parte aqui que foi construída para poder pedalar com mais segurança, até mesmo com a família. Mas isso tem deixado eles assustados, porque quem passa aqui pela RO não tem respeitado a ciclovia. Não se sabe qual é a intenção do motorista, do motociclista ao adentrar na ciclovia aqui, se é achando que é uma terceira pista ou se é de propósito, mas que tem deixado muitos ciclistas em situação de perigo. Os motoristas estão invadindo a pista e seguindo até aqui. Ao chegar nesse ponto aqui, onde acaba a massa asfáltica, eles pegam a RO, a 479, e seguem em viagem. Porém, é uma situação que tem colocado em risco a situação dos ciclistas. Muitos acabam dando de frente com o veículo, outros são surpreendidos pelos veículos do nada. Porém, fica um alerta e um pedido de socorro, que cada motorista, que cada motociclista respeite realmente a ciclovia. A gente espera também que, com o passar do tempo, ela venha a ser concluída, e que venha a ser demarcada, e que cada motorista possa respeitar realmente a ciclovia. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.